Bom dia, gente. Eu quero saber qual é o espírito que estava mexendo aqui no meu salão, em cima do banco. Quem é? Você pode falar seu nome? Ele falou. Quem? Quem é, Mari? Osias? Osias, você quer ajuda, é? Osias? Era você que estava mexendo no meu celular? Não. Não? Não. E quem era? Eu disse não. Qual era o espírito que estava mexendo no meu celular? Meu Deus, estava rodando o meu celular como se alguém tivesse um copo, né? Quem é? Quem é, Mari? O espírito que estava mexendo no meu celular? Eu? Lá no fundo, eu. Como é seu nome? Eu. Eu. Como? Oi? Fala o seu nome, hein? Você estava mexendo no meu celular. Você está aqui, mas ele falou que não é ele, né? Não quer falar? Era guardião hoje? Era guardião? Mas a avó não era de guardião, não era de cemitério? Não era de cemitério. Você quer ajuda, Osias? Você está aqui perto de mim, né? Eu? Eu? Eu quem? É forte esse espírito? Como é seu nome? É forte esse espírito, gente. Eu estou sentindo. Onde tem, Sônia, ali? Estava demorando, né? Diga o seu nome, minha irmãzinha. Você estava mexendo no meu celular. Oi? Sônia, vem mais para perto para te ouvir. Como é seu nome, eu estou sentindo que é um espírito forte, gente. É, minha irmãzinha? Foi, falou. É Célia o seu nome, é? Será que a gente ouviu direito? Mas esse espírito, gente, está sendo... Ele está preso. Alguém está segurando ele. Ô, minha irmãzinha, qual é o seu nome? É uma mulher. Ali? Você está encarada ali? Mas o seu nome? Como é seu nome? Gente, é porque às vezes a gente quer saber o nome, porque às vezes pode ser obsessor, né? Você passa uma cor espírita. Você está sendo segurada por alguém? Algum obsessor? É? Sim? Ai, eu não consegui entender o nome dela só. Ô, minha irmãzinha, chega mais perto de mim para a gente ter uma comunicação. Fale o seu nome certinho. Assim que o menino andava o carro na moto. Esse que se matou, gente. Esse que se comunicou comigo, ele trabalhava aqui na moto. Fale o seu nome, minha irmãzinha, por favor. Se você quiser ajuda, senão eu vou ter que desligar, né? Você quer falar, mas tem alguém te segurando, né? Ô, minha mentora, Severa Romana. Esse espírito, ele quer se comunicar comigo, mas tem obsessor segurando ela. Eu presinto que é um espírito forte. É uma mulher. Mas eu vou insistir mais uma vez. Eu sei que ela quer ajuda. Como é seu nome? Mais uma vez. Se você não conseguir, aí... Como? Ela falou. Ela não entende. Como é? Oi, minha irmã. Como é o nome dela? Espera aí. Como é, Sônia? Agora eu entendi. Eu entendi. Agora ela falou. Sônia, tu não vai acreditar que é esse espírito. Eu vou repetir e você me confirma. E ela tá enterrada aqui, gente. Eu tô sentindo a presença dela. Sim, você já sabe que eu vou falar o seu nome, né? É a Wanda, gente. Eu não acredito. Sabe que é a Wanda? Você tá enterrada bem ali, né, Wanda? Confirma. Gente, é. Ela tinha uma... Ela tinha uma proteção. É. Você tá enterrada ali. É, eu sei. Já me mostrou. É, a Dama da Noite. Gente, ela tinha uma proteção com a Pomba Xíria. Dama da Noite. Acabou de me confirmar. Oi, Wanda. Pode falar agora. Você já foi me pedir ajuda, né? E meus mentores falaram que você não tava preparado pra subir. Isso. Tá aí. Então, a minha mentora falou que você te fez uma proteção quando você tava em vida com a cigana Dama da Noite. É porque ela trabalhava em bar, né? E agora você tá aqui me pedindo ajuda. Ah, você não tava conseguindo se comunicar comigo. Você tava... Alguém tava te segurando, era? Não era cigana, né? Era obsessor, né? E continua, né? É. Ele continua te segurando. Ô, minha mentora. É... Ajude aí esse espírito. Esses obsessores das trevas. Fizeram tanto mal na terra. Aí, quando eles encarnam, ainda querem fazer o mal pros espíritos. Tá amarrado em nome de Jesus. Pode vir, minha irmãzinha. Se aproxime de mim. Se comunica. Venha se comunicar comigo. Você quer ajuda? Quer? Ajuda. Agora ela quer ajuda, né? Tem que terminar antes dessa máquina ver. Senão vai atrapalhar o nosso vídeo. Você já pediu perdão pra Deus? Você quer pedir pra alguém? Tá pertinho do seu... Você quer pedir ajuda, né? Quer pedir o perdão pra Deus? Isso. Pediu perdão pra Deus? Pra quem mais? Bem, gente. Eu vou chamar logo meus mentores. Porque tem uma máquina aqui que vai atrapalhar. Minha irmãzinha, eu vou chamar agora meus mentores espirituais. Pra ver se você já tá pronta pra subir. Você já faz quanto tempo? Um, cinco anos. Minha mentora? Cinco. É. Minha mentora, esse espírito, tirar a vida dela, que ela era dona de um bar aqui na minha cidade. Foi. É, eu sei. Ela já tá pronta, minha mentora, pra ser resgatada? Oi, minha irmãzinha, eu não entendi o que a minha mentora falou. É, esse espírito que veio me pedir ajuda pela segunda vez, ela já tá preparada pra ser levada? Minha mentora falou, gente, mas eu não entendi. Eu não posso falar uma coisa que eu não entendi, né? Minha mentora? Minha mentora? E aí, gente, segurar, tipo, deixa eu ver se tá demorando. Minha irmãzinha, minha mentora? Minha mentora? Oi? Oi? É Rafael? Oi, Rafael, é minha mentora. Ela vai ser resgatada, essa senhora? Não, 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 Rafael. A mentora falou, eu não tava ouvindo, a minha irmã falou, eu não tava entendendo, gente. Aí, Renan? Isso. A minha mentora falou, aí já não. Eu nem sei o tempo, parece que é uns 5 anos, gente, parece que é uns 5 anos que aconteceu isso. Não vai ser resgatada pela segunda vez, esse espírito me pede ajuda. E ela não vai ser resgatada. Ô, minha mentora, quando ela estiver pronta, me avise, né? Ela tá enterrada bem aqui, gente, na fonda do Guamá, pertinho de mim, né? Eu já fiz, já fui lá, ela me pediu ajuda, não foi. E agora, minha mentora falou também que ela não vai ser resgatada aí. Vale. Sinto muito, e demorou, né? A gente dá um momento não. Ela o quê, Rafael? Não tá pronta, é? É, fiquei até... Mas é assim, gente, hoje. A mim. Ainda não tá pronta, né, Rafael? Excelente. Quando ela estiver pronta, você me avisa, né? Obrigada, meus mentores, né? Eu não vou insistir, gente, porque quem manda de nada... É eles que falam, é eles que sabem, né? Eu, como já repetiu, sou um instrumento, né? Eles que sabem quando o espírito tá pronto, tá bom? Entra lá no nosso canal, gente, se inscreva, que é só gratidão. Um grande abraço pra Aline Sobrenatural. Bom dia, gente. Fiz o possível, gente, mas felizmente. Deus, nosso Pai, que tem despoder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder! Ó bondade! Ó beleza! Ó perfeição! E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Dai-nos a essa sóço. Dai-nos a saudade. Dai-nos a惡yssa. Tai-nos a får de我不cedВО. Dai-nos a taltarór ehhh-dã. Dai-nos a terem o primeiro sale.